Mais um município do interior paulista será testado em massa contra a covid-19, como nós vimos ali, como está aqui no portal de notícias da Band. É a cidade de Botucatu que foi escolhida para avaliar o imunizante produzido pela Fiocruz. A pesquisa do Ministério da Saúde quer avaliar a eficácia da vacina AstraZeneca distribuída no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. A cidade de Botucatu, na região de Bauru, que fica a cerca de 240 quilômetros da capital paulista, foi a escolhida para o estudo inédito, que vai analisar o impacto da imunização na rotina dos moradores, além de testar a eficácia contra as novas cepas do coronavírus. É importante dizer em primeiro lugar que se trata de uma pesquisa, não se trata de um município sendo priorizado sobre os outros. Mas uma necessidade que existe é que os resultados dos ensaios clínicos, os estudos que permitiram registrar a vacina, eles sejam observados na vida real. Então nós precisamos de uma situação em que se vacine amplamente uma população e se veja os resultados. Isso é mais ou menos o que o Instituto Butantan está fazendo no município de Serrana, que é o que a AstraZeneca vai fazer aqui no município de Botucatu. A cidade de Botucatu foi escolhida porque reúne algumas condições que fazem da região o local ideal para esse tipo de análise. Porque é uma cidade que em primeiro lugar é pequena, então o número de candidatos à vacinação, que é cerca de 80 mil pessoas, é um número fatível com o que nós temos de disponibilidade de vacinas para estudo, porque é um município que tem um sistema único de saúde muito eficaz e uma estrutura de vacinação que já foi bem testada em momentos anteriores. Em 2009 vacinamos a população inteira contra a febre amarela em duas semanas, porque nós temos um sistema de informação bom e principalmente temos uma estrutura laboratorial na universidade capaz de sequenciar e determinar quais as variantes de qualquer vírus que seja identificado. Botucatu tem por volta de 150 mil habitantes e todos com idade entre 18 e 63 anos tomarão a vacina. Serão cerca de 80 mil moradores. O estudo deve durar cerca de 8 meses, o que inclui a aplicação das duas doses e também o monitoramento da população. Existe uma expectativa que se possa iniciar o estudo dentro das próximas duas semanas, essa é a meta do Ministério da Saúde e que nos foi passada, se possível até antes. Então estaremos aí nos preparando com os detalhes finais para que esse projeto possa se iniciar da forma mais rápida com a vacinação de toda a população adulta de Botucatu de 18 até 63 anos de idade, que é a idade que ainda estamos vacinando, ainda não iniciamos na verdade nesse momento, estamos vacinando os idosos com 64 anos. Então o estudo vai cobrir toda a população de Botucatu de 18 a 63 anos e a ideia é que sejam todos vacinados dentro de um prazo de em torno de 10 a 14 dias. Em fevereiro, a cidade de Serrana, também no interior paulista, participou de uma iniciativa inédita. 98% da população foi imunizada e recebeu a Coronavac por meio de um estudo do Instituto Butantan. Está aí então a cidade de Botucatu que vai receber essa imunização em massa, praticamente todos os habitantes adultos serão imunizados para fazer uma avaliação, um estudo, um acompanhamento e saber o desenvolvimento, como a vacina reage ao vírus e como o vírus reage à vacina. Que legal, que bacana, muito interessante que outras cidades também tenham essa imunização em massa, muito em breve ao que todo mundo espera. As pessoas que não foram imunizadas ainda que estão aguardando a sua vez. Então a cidade de Botucatu vai ser em breve vacinada praticamente por inteiro, quem tem 18 anos ou mais. Claro que já tem os idosos de 64 anos para frente que já estão sendo vacinados na campanha de imunização nacional. Então quem não foi vacinado ainda vai receber a vacina e como foi dito ali na entrevista, em coisa aí de 10, 14 dias, eles conseguem imunizar tudo. Mostra que um sistema eficiente de imunização, a Botucatu é referência na área de medicina e eu tenho certeza que vai ser um estudo importante para poder ajudar o resto do nosso país. E aí pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!